Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, mais uma vez aqui nos encontramos para a aula de educação física. Estou gostando do resultado aí daqueles que postaram seus vídeos fazendo as atividades que eu enviei para vocês, ok? Agradeço muito a família aí que faz essa interação, nosso muito obrigado. Vamos lá a mais uma aula de educação física. Vamos lá para os materiais que nós vamos usar nessa atividade. Garrafa pet, temos aí esse papel cartão, vocês podem utilizar também o papelão, o material que vocês tiverem aí em casa vai ficar da criatividade de vocês. A cola, a tesoura e essa bola. É a bola que a gente tem aqui na escola, mas vocês podem produzir, quem não tiver bola em casa pode produzir a sua. Feita de papel, feita de meia, ok? Então vamos lá. Lembra do papel cartão? Eu peguei ele, recortei, fiz assim as três figuras geométricas, que é o triângulo, o círculo e o quadrado. Sendo que eles eu vou pegar a cola e vou colá-los aqui nas minhas garrafas pets. Pronto, estão aí as figuras coladas no pet. Ressaltando que eu estou usando a cola de isopor que tem um resultado bem rápido. E agora é só partir para a diversão. Vamos lá fazer a nossa atividade de hoje. Então vamos lá para a atividade na prática. Estou aqui. Nesse momento eu não vou usar a bola agora, porque nós podemos fazer essa atividade de várias formas. A primeira é... Todas elas nós vamos usar o comando. Seu responsável vai dar o comando e você vai fazer o que ele pedir, ok? Por exemplo, nós temos ali o triângulo, o quadrado e o círculo. O que nós vamos fazer? Você vai ouvir o comando do seu responsável. Ele vai dizer, andando em volta do quadrado. Então você vai andando e fazer a volta aonde está a figura do quadrado. Ok? Voltou. Aqui eu usei o cone para marcar o espaço que eu tenho de ter da linha até as figuras. Outro comando. Correr em volta do triângulo. Então por último, para ficar bem divertido, nós vamos fazer o comando pulando igual o coelhinho, né? Você vai pular igual o coelhinho. Pulando agora. Pulando. Pulando. Fez a volta. Pulando. Voltou. Pronto. Então fica a critério aí dos comandos que vocês vão usar para as crianças de vocês. Eu estou falando aqui para os responsáveis, ok? Para ficar bem divertido a nossa atividade. Agora eu vou mostrar outra forma. Agora eu vou usar a bola. Estou aqui com a bola. Também no comando. O responsável vai dar o comando para o seu filho para que ele possa fazer o que você vai ordenar para ele aí direitinho. Então você pode fazer dessa forma. Falando para ele. Dê três passos para frente da linha e vai. Um, dois, três. Parou. Agora no boliche nós vamos para derrubar a figura do quadrado. Vamos lá ver se eu consigo derrubar a figura do quadrado. Pronto. Derrubei. Pronto. Derrubei a figura do quadrado. Voltei para a linha de novo. Vou esperar o comando. Caminho de cinco passos. Então um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei bem próximo. Derrubar a figura do triângulo. Errei. Então não fica fácil. Agora vamos lá. Errou. O papai, o responsável, vai pedir para você, já que você errou, pular cinco vezes. Cinco. Muito bem. Então nós fizemos aí a atividade boliche geométrico. Espero que vocês gostem e que possa fazer essa interação conosco postando os vídeos de vocês aí para mim. Ok? Grande abraço. Valeu. Bom dia, tenho pra te dar, tenho pique e energia pra gente brincar, brincar e viajar pelo mundo.